E aí pessoal da Recinco BR, tô de volta, mano, eu disse que ia fazer a parte 2, agora eu vou falar dos safados, dos membros da Recinco BR. De quem eu posso falar primeiro? Arthur, Arte, aquele malandro, ele me mostrou o dedo duas vezes e me xingou. Isso não vai ficar assim, cara, vai ter vingança, vai ter vingança, Arte, safado. Eu vou me vingar? Bom, os membros da Recinco são os melhores membros que eu já vi e da melhor comunidade, né, são muito legais. Na minha opinião, um membro, os membros fazem uma comunidade ser boa e não a comunidade em si. Bom, tem eu, sou fodão, tem o Andrei. Andrei, eu não esqueci o que você fez, cara, não esqueci o que você fez. Eu disse que não ia ficar assim e não vai. Aqui minha vingança. Agora eu vou fazer uma cara de bobo, como você fez, e mostrar meu papelzinho. Olha aí. Andrei, Zabir, Ip, NDS, Nguê, Ida, Cu, vezes dois. Acabei com essa raça, Andrei. Vai querer mexer comigo, porra? Acabei com essa raça. Minha vingança está completa. Eu disse para você se preparar para a retaliação. Eu disse. Nos preparou, dançou, mano. Bom, tem muitos outros membros também legais que eu tinha esquecido de citar. Tipo, tem o Rubens, Modera, ele gosta de jogar Nintendo Wii. Parece ser massa o Nintendo Wii, mas eu não trocaria pelo meu Play 3. Eu poderia comprar o Nintendo Wii para ter os dois, né, mas... É, enfim, é muito massa. O Rubens também é fora. Ele sempre mantém a calma, ele apaga os spammers desgramados. Está de parabéns, Rubens. Bom, Modera. Tem o Leo Elmo. Ele também faz um bom trabalho. Foi aniversário dele esses dias atrás. Bom, o que mais? Tem o Felipe. Eu não conheço muito bem o Felipe, mas... Ele parece ser um bom Modera, pelo menos ele sabe fazer o trabalho. Ele faz bem feito. Também está de parabéns. Ele... Eu vejo no tópico da Moderação, ele apaga as coisinhas também. Tudo beleza. Está ok. Tem... Bom, eu não falei muito de uns outros membros também. Eu falei só um pouco. Tem a Thaís. Tá. Ela... Só eu e ela que somos viciados em Final Fantasy. Fora isso, não tem mais ninguém naquela bagaça lá de comunidade. Ninguém mais sabe nada sobre o Final Fantasy, senão nós dois. Se não somos nós para salvar a comunidade, ninguém salva. Isso que é foda. Tem a Helena. A Helena me ameaça. Eu estou com medo. Ela ficou me ameaçando. Por quê? O que eu fiz para ela? Brincadeira. Sabe que... Sabe que a gente ama, né? Como o Caio diria. Láfia. É, mas o Caio é falso. É outra história. Caio Malaca, viado. Diz que eu tenho cara de bêbado. Esse safado. Vou bater nele, cachorro. Vou bater em você, Caio. Espera só se comprar o Playstation 3. Eu vou te usar como saco de pancada. Você vai desistir de jogar videogame. Você vai arranjar outro hobby depois de você me encontrar. Tem também os outros membros que eu esqueci. Não estou lembrando agora. Tem o Frank, né? DJ Frank. Ele é novato. Tem o outro Rubens também que chegou. Rubens 2. Que achará do Rumbia Leito. O que mais? Acho que é só isso, né, cambada? Não lembro mais nada. Tem o Roger. O Roger. Roger! Ele era o fake do Leon. O nome dele é... O real é Bruno, mas a gente chama ele de Roger. É aquele que tem a foto do mendigo com os três dentinhos fazendo assim. Engraçado pra caralho aquela foto. Eu não consigo olhar sem rir. O que mais que tem? Bom, é isso, pessoal. Não estou lembrando o nome de mais ninguém, não. Mas no dia que essa pessoa aparecer lá na comunidade, eu vou lembrar. Infelizmente, né? Mas... Ah, é. Já ia esquecendo. Paulo, eu já ia esquecendo, cara. Quase. Paulo, a gente gosta de Cristina Aguilheira. Boa, Bagarai. Mas eu só não pego a hora de você porque... Eu... Tenho dó de tu, entendeu? Abraço, cara. Falou, gente. Me desligo. Eu... Tchau. Tchau.